Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Miri Araújo, sejam bem-vindos ao canal Ideias Virtuosas. Hoje eu vim compartilhar com você como que eu desodorizo o meu banheiro, como eu deixo ele perfumado, cada um tem o seu jeitinho, o seu gosto, a sua realidade. Eu uso esse produtinho aqui, tem várias essências, esse aqui é o lima-limão, dá um cheirinho muito bom, eu uso na casa, uso no banheiro, como eu faço na lixeirinha do banheiro, eu pego um pedacinho de algodão, coloco umas gotinhas aqui, você molha o chumaço de algodão, coloco no fundo da lixeirinha e puxa o plástico, a sacolinha que você deixa lá e eu gosto, como essa é de tampa, eu deixo ela assim, porque no outro banheiro, já é de pedal, dá para eu colocar também embaixo e fica bonitinho. A outra dica, a outra ideia, você coloca aqui na parte de dentro do papel, umas gotinhas, eu coloco, assim, umas três a cinco gotas, eu jogo assim um tantinho, não muito para não vazar no papel, aí eu coloco aqui o papel e venho no lugar e coloco o papel. O banheiro fica sempre cheirosinho, gente. E também dentro da caixa, na caixa da descarga, deixa eu passar para o enfeite, você abre a descarga, no caso é essa acoplada, eu uso esse produtinho aqui, deixa eu mostrar para vocês, olha, ele é próprio para a caixa acoplada, você pode comprar qualquer marca que você quiser, eu achei essa na promoção e comprei, aí você vem aqui dentro e joga, você tira, não precisava nem ter contato com a mão, mas eu não botei a luva, mas vai na mão mesmo. Ó, você joga e depois conforme você dá a descarga, a água vai ficar azulzinha, vai esterilizar e perfumar também. Aqui é outra ideia, gente, uma coisa que eu uso muito também, que eu gosto, que é até para esterilizar no vaso, eu sempre jogo esse produtinho chamado pato purifique, né? Eu venho em volta aqui do vaso e dou um jato. E sempre que a gente usa o banheiro, dá a descarga e usa isso. Mas uma dica, a ideia que eu quero passar para vocês é uma outra. Essa aqui, toda vez que acaba, eu guardo o vidrinho e deixo um para cada banheiro aqui na minha casa. Isso aqui é uma misturinha que você pode fazer um por um, é cloro com sabão líquido. Sabão de lavar roupa, você vai e pode colocar detergente também. Então, às vezes, à noite, antes de dormir, eu vou e jogo em volta do vaso e deixo lá, clareando, quando eu acho que está escuro, que o vaso está precisando de uma limpeza melhor, você pode jogar na tampa. Outro, quando eu der uma limpeza no meu banheiro, eu vou dar uma filmada para vocês, E a outra dica que eu gosto, eu sempre uso aqui em casa, é essa chamada desodor naftalina. A naftalina tem várias marcas, estou vendo, tem essa aqui também, eu uso qualquer uma. Eu sempre tiro uma, ela é repelente, ela combate insetos, eu sempre jogo uma dentro ali do ralinho da pia, já tem uma ali que já está usando, eu ponho no ralo do banheiro. Se você tiver criança pequena, aí você joga em um lugar bem escondido, né? Porque é perigoso para a criança, né? Eu ponho no ralo do banheiro, eu ponho aqui no cantinho também, aqui perto da escovinha do banheiro, deixamos no cantinho. E na casa, eu sempre jogo também em alguns cantinhos da casa, entendeu? E ele é bom que não deixa vir inseto do ralo, da pia, do banheiro. E tem vários produtos que você pode usar, né? Eu uso esse daqui também, é simplesinho, gente, é barato, não sei como é a sua realidade aí. E às vezes eu faço assim, eu não deixo dentro do vaso, porque eu acho que incomoda, né? Tem gente que nem gosta mais de usar desse modelinho, mas eu uso ele fora do vaso. Eu faço assim, ó, eu abro ele, prendo ele aqui, que ele vem aqui um espacinho para você encaixar, e eu penduro ele aqui, ó, na ducha. Às vezes eu penduro aqui embaixo também, ó, tem uma partezinha que é emendada ali na caixa acoplada, aí eu deixo ali, ó. Isso daí também ajuda a deixar o banheiro limpinho, cheirosinho, entendeu, pessoal? E tem essa pastilha aqui, que você cola dentro do vaso, que toda vez que você dá descarga, que também é do Pato Purifique, você vai e o banheiro fica cheirosinho. Olha, deixa eu dar uma descarga aqui, só para mostrar para vocês. Olha, vem um plastiquinho, só que está molhado ali. Aí é bom você usar uma luva, tá? Eu não estou com luva agora, mas é assim, você dá uma secada onde você vai colocar, como está limpinho que eu já lavei o banheiro, eu, você vem aqui, ó, tem uns que tem aplicador, né? Aqui tem um papelzinho, você aperta aqui, ó, eu deixo até um pouquinho, daqui a pouco eu vou e tiro. Ó. É porque ainda está um pouco úmido aqui, mas você vai e aplica e puxa. Deixa eu dar uma secada que não ficou legal. Espera aí, pessoal. Pessoal, o pessoal está vendo aqui, ó, ele está aqui com papel, aí a gente puxa o papel, ó. Ó, meu Deus. O banheiro está bem cheirosinho. Então, pessoal, é isso por hoje. Espero que inspire você aí na sua casa, né? Deixar a sua casa perfumada. Depois eu vou mostrar como que eu também perfumo a minha sala, como eu perfumo os outros ambientes da minha casa. Essa essência eu uso em várias situações na casa. Aqui essa misturinha do sabão e do cloro, ou da água sanitária, você pode pôr também um pouquinho de essência, caso você queira que seja perfumada. Mas isso aqui é ótimo, gente. Eu uso até para lavar o boxe. Às vezes o banheiro, assim, à noite, eu vou, jogo no boxe do banheiro, jogo no vaso, chega de manhã, está ótimo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da minha dica. Um forte, carinhoso abraço. Deus continue a bênção a cada um de vocês. Tudo de bom. Um grande beijo. Tchau. 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 Tchau.